Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a Celsius é uma das criptomoedas que desabaram após o colapso da criptomoeda Terra Luna arrastar para baixo os projetos que tinham algum tipo de envolvimento com o ecossistema criado pela Terraforms Labs. O receio do mercado derrubou o preço da criptomoeda nativa da Celsius do céu e a cotação caiu de 1,91 na segunda-feira passada para 60 cents na quarta, dia em que a Celsius retirou seus fundos que mantinha na Anchor Protocol Projeto do Terra. A flutuação de preços representa uma desvalorização de 68% em três dias. Desde então, o céu conseguiu uma recuperação parcial e vale 1,30 até o momento da gravação desse vídeo e mesmo assim acumula perdas de 35% na semana e 58% no mês, segundo o CoinGecko e levanta suspeitas sobre os riscos de seu modelo de atuação no setor de falha. No caso da Celsius, o receio inicial do mercado era um de R$ 500 milhões da empresa confinados no Anchor Protocol, projeto DeFi mais popular do projeto Terra, que oferecia rendimentos de 19,5% sobre os depósitos da stablecoin UST. De acordo com a pesquisa do The Block Research, carteiras controladas pela Celsius enviaram pelo menos 261 mil Ethereum, equivalentes a R$ 2,7 bilhões na atual cotação da moeda para o Anchor Protocol nos últimos cinco meses. A Celsius começou a depositar dinheiro no Anchor em dezembro e até março já havia enviado R$ 146 mil Ethereum para o protocolo. Entre 6 de abril e 3 de maio, mais de R$ 115 mil Ethereum foram depositados. O dinheiro aplicado provavelmente pertencia aos próprios clientes da empresa. A Celsius Network permite que os investidores depositem suas criptomoedas na plataforma para que elas sejam emprestadas para outros clientes e empresas da área. Em troca pelo tempo deixado o ativo preso no sistema, o investidor recebe rendimentos. E atualmente a Celsius promete pagar de 7% a 15,8% de retorno anual em empréstimos de stablecoin. Uma semana depois do último depósito da Celsius no Anchor Protocol, o ecossistema da Terra Luna entrou num espiral de morte que fez a stablecoin e o ST perder o seu lastro com o dólar e levou o preço da Luna a zero. E bom pessoal, o incidente que ocorreu com a Luna e o ST serviu para o mercado deixar de ser tão confiante em tudo. E infelizmente esse reset é necessário para realmente fazer uma limpa no mercado, fazer as pessoas questionarem mais sobre as coisas e irem a fundo, e que aquilo que não seja realmente consistente seja exposto antes das pessoas perderem dinheiro.